Sempre que pode, o Matheus faz compras presencialmente. Além disso, exige a nota fiscal. Uma segurança de que o produto tem procedência. Presencialmente eu consigo a nota fiscal, através da nota fiscal, até saber que o produto realmente é original, que vem, da onde vem, que realmente aquele produto é algo real que eu estou comprando ali, que não é uma réplica. Por isso que eu prefiro fazer todas as compras presenciais. Mas nem todo mundo tem a mesma preocupação do gestor comercial. Na madrugada desta segunda-feira, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 54 anos. O nome dele não foi divulgado. O suspeito havia desembarcado no aeroporto de Vitória com perfumes importados. Todos sem nota fiscal, segundo a Polícia Federal. De acordo com as investigações, o suspeito viajava com frequência para adquirir os perfumes no Paraguai. As investigações mostraram também que o homem vendia os produtos sem as notas fiscais pelas redes sociais e aplicativos de mensagens. Além de insegurança para os consumidores, a ausência das notas gera prejuízos tributários. Quando você registra essa declaração de importação, você recolhe os tributos do comércio exterior relativos àquela mercadoria. Essa pessoa, ela não registrou a DI, portanto não recolheu os tributos. E por conseguinte, essas mercadorias adentraram no território nacional de forma ilegal. Os produtos apreendidos serão encaminhados para a Receita Federal e o suspeito pode responder criminalmente. A Receita Federal faz fiscalizações frequentes para combater a sonegação. Com essa atuação, nós preservamos os empregos no Brasil e protegemos a indústria nacional. Além de evitar que o contribuinte deixe de pagar os tributos. São os tributos que financiam a saúde, a educação, a segurança. Legenda Adriana Zanotto